E meus amigos, mano, hoje, começando mais um mitão pra vocês, aqui, mano, no canal Dada Hort, e hoje, bota do céu, olha, todo mundo pediu no outro vídeo, todo mundo, na verdade, o Renato, ele pensou, ele quer ver o cara ó, ele quer ver o gordinho fazendo o que? Gordíssimo, ô boto, você vai ter coragem mesmo? Mano, os caras armou pra vocês, tá vendo, né, olha, o Jota e o Renato falou que você dá conta, mostra pra eles que você dá conta, boto, eu consigo, pode ir já, pode ir já, boto, olha, 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 boto do céu, quem é andando? Ae, equilibrou! Ô, Boca, sai daí, Boquinha! Vem pra cá, caralho! É bom que daí... Equilibra? Assim, só um pouquinho aqui e ali. Vai no grau. Eu tô pedalando no segundo lugar que eu sinto. Também? Não é pra voltar pra lá? Olha, vamos ver na hora da volta. Ô, Boca, você vai ter que pedalar pra voltar, hein? É. Mano, vai ser muito bom, velho! Vai, vai, vai! Pula do barco! Mano, olha esses caras! Ô, Boquinha! Deixa só o boto! Ô, pula pra cá, Boquinha, pra esse lado aqui, ó! Não, daí como é que eu vou voltar? Eu não vou. Eu vou lá também. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Mano, vai! Mano, isso aqui é alegria do entendimento do povo brasileiro! Vai daqui, Boquinha, para aí ver! Vai, Júlio, você consegue! Ô, vai, vai, Boquinha, se você for desse lado... Vai me pagar a hora que eu sair daqui, gente! Eu não faço essa aí, nem a mais! Pedale, então! Ô, na hora que o boto vier, vamos empurrar o barco. Viado, ele não vai conseguir sair dali sem se molhar. Não, mas o Boquinha tem que sair de lá, viado. O Barco já tá vendo? O Barco já tá vendo. O Barco já tá vendo. Não, não vai turma, mas fica bem, bem turma, que vai ficar legal. Ô, Boquinha, cola aí rapidão! Ô, Boquinha! Depois você anda, deixa só o boto pra ver se o barco vai ficar degradê. O Boquinha tá equilibrado! Vem cá, Boquinha! Eu não vou andar, se não, daí eu não volto pra ir. O quê? Já vira um pirata, né? Cara de triste dele. Olha a cara dele, dá um susto. Mano, tá preocupado. Vira o leme, vira o leme. Pra você estacionar pra esse lado. Isso. Mano, agora vai ser... Vai ser muito bom, mano. Vem, vem, vem! E vai vindo. Pode vindo, aí vira você. Pode vim, pode vim reto. Pode vim reto, 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 reto. Oi, eu tô com as coisas no bolso, hein? Eu também, eu tô com as coisas no bolso que tá bruto. Aí acelera um pouco... É, você tá com medo. Eu tô com medo agora. Joga como gostei. Toque! É, Boto, receba, Boto. Não, eu boto também. Não, não, você vai ficar aí, você vai ficar aí, ô! Olha aí, como é que é o Nelson? Aí, como é que eu vou voltar, caceta? Olha, tu vai ver, tu vai ver. Olha o barquinho de lado. Vai, tu tá fazendo o bicho, né? Ah, você aí tá no meio. Tá no leme, gente. Ah! Olha lá, olha lá. Tá no meio da rua, tá calma, gente. Mano, vou... Agora não tem como pedalar aqui, cara. Pode vir alguém aqui. Vai, Boto, é só você... Não, não. Vou vir alguém aqui. Boto, eu tenho que ir sozinho, porque... Olha aí no cantinho aqui, ó. Olha lá. Eu duvido você sentar na beirinha. Outro? Acabou, boto, o pé da bicha. Ai, tá... Mano, vai... Ô, Elto! Não, 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 não! Que isso, Elto? Vai estragar uma brincadeira aqui. Tá me dando pressão. Você tem que acelerar. Acelerar como? Senão tem o motor. Acelerar com o pé, ó, não. É a... É ela, Elto. Você tem que, você tem que pedalar, ô boto! Dá uma dirigida. Rora aí, rola a corda e me devolve. É o entretenimento das pessoas brasileiras Ó, é de ré. Vai deixar a batida. Tá vendo o Bruno saindo, mano. Não vai ser, não. Olha isso. Olha isso. Cuidado, cuidado! Com ele lá no meio. Com ele lá no meio? Não, ó, o Tego, o cabeção. Sai fora! Pera aí, agora tem que entrar o Léo no outro lado dele. Não, não, não. Sabe para, ninguém entra... Não, não, não vou. Não vou na hora de desiderar do Renato, não. Não, não vou na desiderar do lado. É pro entretenimento, pro entretenimento do povo brasileiro. O Coronado, esse funcionário aqui de metigela, ele soltou o barco. Ele soltou o barco e já tinha que pular no lago hoje de manhã. Através, o Léo vai sair aí, pera aí. Ah, rapaziada, agora vai ser a parte legal. Ah, vai legal, vocês vão segurar esse quadro. O Renato já até foi embora, porque ele queria que eu entrasse. Eu já até pulei nesse lago aqui. Boto, pera aí, Boto. Ó, Boto, se você pisar nesse cantinho, vai quebrar e o cara... De costa, Boto, de costa. Aí, aí. Aí. Olha o buraco nele. Eu aprendi a fazer esse enrolamento na academia. Ajuda a levantar. Olha, os caras tudo aqui, Paulo, aqui, não é que você caísse. Não, 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 não. Você vai me pagar. Você que tem essas ideias de giri bem... Pô, Renato! Você e sim? Pô, é, ô, coloca aí, editor. Coloca aí, editor, na hora que o Renato, no outro vídeo, deixa o Boto sozinho. Você vai vir? Eu não venho. Você não vai? Não, mas até agora, já. Agora? Agora? Começa no vídeo já. Então tá bom, então. O Renato vai me pagar. Ele vai ver. A hora que eu fazer um negócio no quarto dele, na banheira dele, uma coisa bem cheirosa lá, ele vai ver. Você também. Eu ouvi? Chifrudo. Hum. Se eu caio, ele me afogo. E aí, como é que fica? Ah, daí, ferrou. Mas eu acho que você boia. Não sei, cara. Ah, mas você gostou? Você não deu nem uma pedaladinha. Mano, não encaixa a minha perna ali. É pra pessoas magras. Não encaixa, não encaixa. Não, eu pedalava. Não, mas ainda bem que você voltou. Graças a Deus. Seca, filho. Tá sem colete, rapaziada. Todo mundo que for andar no barco aqui, tem que usar colete e tudo mais. Mas se você quiser ir já, Julinho? Pode ir já. Então vamos lá, então. Então vamos lá, então. Vai lá, Julinho. Coloca ele igual neném. Vai, vai. Olha o tempo. Eu peço que eu quase não caí dentro. Vai lá, vai. Falou. Vocês vão lá? Então vamos lá. Vamos com vocês. Então bora, então. Vamos andar no seu trem. Então vamos. Olha aí quem veio, Gui. Se liga, mano. Eu ainda tava achando Piratas do Caribe essa semana, não tava? Tava, velho. Ah, foi até que foi a inspiração. Sim, eu falei pra rapaziada que eu tava achando Piratas do Caribe, velho. Ô, Tex, você não pode sentar aí na frente. Nossa, rapidão. É? Olha o frente de mão do Drift. É, todo mundo fala que é frente de mão. É o leme, é na hora que vira. Quer entrar lá dentro? Eu quero. Aí, ó. Vai daqui. Não sei, mano. Vai, dá, é a ré. Vamos entrar aí, você? Vamos. Agora é minha vez. Vem, Gui, vem, Gui. Ai, eu tô com medo de cair, Gui. Foi. Boa. Ah, deixa eu pedalar um pouquinho, vai. Boa sorte. Então vai. Como que é? Assim? Ah, que legal. Tchau, rapaziada. Isso aqui é onde vige. Ó. Isso aqui é onde você vai colocando ele? É, tô virando, ó. Nossa, que legal, mano. Nervoso, né, mano? Tchau, rapaziada. Falou. E foi embora, rapaziada. Esqueça tudo. Oi? O negócio tá embicado pra frente, olha lá. Também, ó, um tanto de corno no bagulho. É, nervoso. Esqueça tudo. Boi andando de barco. Boi andando de barco, hein? Sabe o que é louco? Sei lá, depois pegar, travar o leme ali, jogar os carros no meio do rio, não tem como fazer a volta. É verdade. É mesmo, né? Ah, tá indo embora. Vamos pescar. Nossa, nervoso. Vamos chegar lá na barragem, mano. Está de barquinho, filho. Vamos? Quem vai? Não, 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 não. Não, não, não. Está entrando água, está entrando água. Está entrando água, velho. Ai, meu Deus, que susto. Para, então. Mano, olha lá, rapaziada, todo mundo acelerando o barco. Olha, vira aí, como é que não vai estacionar? Ah! Puxa aí de mão. Arré, arré. Arré, 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 arré. Olha, arré dos caras, mano. Os caras estão no vapor. Sabe o que eu queria fazer? Sabe o que eu queria fazer aqui no próximo vídeo? O quê? Atirei meus amigos no barquinho. Ele dentro do barquinho. Ele queria fugir e nós ia sentar o dedo nele. É verdade. Ele nem ia conseguir fugir. Olha, agora acelera pra frente agora. Os caras, vamos lá. Mano, nervoso, né? Gente, vamos com o maço. Cadê o veículo? Puxei o peito de mão. Ah, bola no rocha no barco. Nossa, verdade. É uma vez só também. Eu quero descer, hein? Perceba. Rapaziada, tô fazendo drabíssimo. Juro pra você. Bora descer? Bora. Pode ir? Ai, caramba. Ai, cara. Aí, rapaziada. Olá, senhor passageiro. Oi, ia falar uma coisa de você. Fala aí. Já falei. Hein? É, rapaziada. Esse aqui é o barco pirata que eu trouxe pra casa, mano. O bagulho é nervoso. Mano, lembrando, vai no primeiro link na descrição do vídeo, mano. Vai nesse arroba aqui. Você que é de Londrina, mano. E quer andar com esse barquinho. Mano, vai andar ali no Lago Gigapó 2, tá ligado? Mano, é nervoso. E lembrando, gente, tem que usar colete, tá bom? Aqui é que os moleques já... Olha, ia falar uma coisa de você. É perigoso. Perigoso. Tem que usar colete. Se lá eles não dão o colete de certo. Ah, no primeiro vídeo o barco saiu andando sozinho. Tive que pular no lago pra salvar o barco. Senão ele tava indo embora. O coronário ia ser assim, incompetente. Ah, ele tava incompetente que deixou a bateria da câmera acabar, ó. É, não. Eu não sou o carregador daí de câmera. Nossa, ele não tem... Tadinho, bora! Não! Tô brincando sozinho. Isso aí. Mate, mate, mate. Fica aí debaixo agora, igual cachorro. Mano, que cara, mano. Tem que colocar a câmera pra carregar, véi. Olha quem quer ser meu câmera bem aí. É só colocar a câmera pra carregar e segurar a câmera. Esse é pelo menos o segundo grau fundamental terminado. Tá coronado. Ó. Então é isso, então. Mano, eu vou deixar o seu câmera. Se você gostou, deixa o like. Mano, lembrando aqui no primeiro link na descrição. Segue eles lá, mano. Que os caras... O que eu fiz, mano? Que eu trouxe na casa? Aqui, rapaziada. Encantos Náuticos. Tá aparecendo o arroba aqui pra vocês. Segue eles. E, mano, se vocês querem dois barcos aqui em casa... Mano, vai lá pros caras que a gente vai cuidar dos barcos. Vai fazer um grande racha. Quem chega primeiro até a margem. Já pensou? Até a barragem, né? Até a barragem. Vamos ver quem chega primeiro? Vamos, então. Cadê o seu? Mano, é isso. Valeu, falou aí. Fui. Fui.